E olha só, Dom Lúcio Nicoleto, bispo da Diocese de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, já iniciou seu ministério junto a essa porção do povo de Deus. A celebração, que marcou o começo de seu pastoreio no local, contou com a presença de cerca de 15 bispos de diversas partes do Brasil. Também estiveram presentes representantes dos povos indígenas que compareceram em peso a este momento que aconteceu na sede da Prelasia de São Félix do Araguaia. Logo no início da missa, foi lido o decreto de nomeação do novo bispo assinado pelo Papa Francisco e, em seguida, foi entregue a ele o báculo. Até o mês passado, Dom Lúcio era vigário-geral da Diocese de Roraima e foi ordenado lá em Padova, na Itália, onde vive a sua mãe e de onde ele tem a sua origem. Mato Grosso